Já é tradição aqui no bairro do Cabral, é Cabral Automóveis pra você comprar aquele seminovo bacana, porque a parte tá rechada, né César? Tá fácil pra você vir buscar. Isso, muita oferta, muita qualidade, você já conhece a loja, trabalhamos com os melhores seminóveis de Curitiba. Confira duas ofertas especiais. Ah, essa aqui eu adoro, TR4. A TR4 2009, o único dono com apenas 40 mil quilômetros. Esse carro tá no nosso site, cabralauto.com.br, apenas 41 mil e 900 reais. Esse carro tá lindo. Aqui do lado, um Ford Ka. Ford Ka completo, é um 2009, completíssimo. Olha, é difícil de entrar. Como você tá vendo, um para-brisa com taxas reduzidas, né? Ok. Então, Ford Ka com área e direção, apenas 19 mil e 800 reais. Nossa, tá barato mesmo, mãe, tem que aproveitar, olha, tá fácil pra você financiar, se você precisa de parcelinha baixinha. Venha conversar com o César, com a equipe dele, que eu tenho certeza que você vai fechar um bom negócio. Aqui é Munhoz da Rocha. Munhoz da Rocha, 420, e o nosso telefone é o 3254-1212. Cabral Automóveis, venha.